Bom, meu nome é Edson Bazan, eu sou tetraplégico, desde 81, eu caí de uma árvore quando tinha 13 anos de idade, mas eu vim me converter em 94, devido a alguns problemas que eu tive em minha vida e nessa trajetória a gente tem procurado servir a Deus de uma maneira ativa, né, participando de ministério do grupo de jovens, em evangelismos, viagens missionárias e sem se preocupar com a questão física, né, porque a cadeira de rodas ela acaba limitando muito a vida do ser humano, né, e independente disso nós temos nos colocado de uma forma integral, assim, na presença de Deus, né, porque eu acho que a partir do momento que você faz alguma coisa e faz com interesse de coração, né, isso tem que ser o mais intenso possível, né, nós temos participado aqui na igreja do grupo dos cadeirantes, né, do Ministério Especial, com pastora Dona Irã e isso tem sido bênção na minha vida, né, e nós estamos tendo a oportunidade de impactar a vida das pessoas, né, porque durante toda a nossa caminhada a gente vê pessoas com diversos tipos de problemas, sejam problemas pessoais, problemas, problemas, é, sentimental, problema, é, psicológico, é, pessoas que não têm uma deficiência física, mas têm os seus problemas particulares e que não conseguem, é, ter um, um gesto, né, uma palavra de agradecimento a Deus, é, por causa desses problemas, não conseguem vencer esses problemas e eu agradeço muito a Deus na minha vida, porque ele tem me dado alegria e disposição, é, em todo tempo, porque apesar da cadeira de rodas, é, hoje eu levo uma vida, é, o mais normal possível, é, eu faço faculdade, tenho uma vida sentimental hoje, estou com uma pessoa, né, é, que me traz alegria e que se sente feliz por estar ao meu lado e nós temos construído, né, aquilo que é um futuro pra, pra nós, né, e sempre com um sorriso, com uma palavra amiga, uma palavra, uma palavra de carinho pra aquelas pessoas que nos procuram, né, é, então, a diferença que Deus faz na vida, é, da gente, é, tremenda, né, porque, se não fosse ele que nos dá essa alegria de viver, é, com certeza, não, é, eu não estaria aqui hoje, não estaria falando, ah, pra quem quiser ouvir, né, que Deus faz essa diferença na, na vida do ser humano, né, eu poderia estar olhando pra, pra minha condição física, alegando, ah, um monte de, empecilhos pra não estar na casa de Deus, pra não estar, é, tendo a vida que eu tenho hoje, é, colocando a culpa na deficiência física, né, mas, é, essa diferença que Deus faz na vida da gente, é, 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 o que nos dá alegria, é, pra estar vivendo, né, é, quando nós olhamos pras escrituras, né, que não importa o que tem acontecido, né, como passagens bíblicas que citam sobre pessoas com deficiência física, né, que alguns perguntavam quem foi que pecou, foi o pai, foi a mãe, isso não faz a mínima diferença, né, o que importa é que hoje, se nós vivemos hoje, e vivemos da forma que vivemos, com alegria, com esperança, com, é, sonhos, né, projetando um futuro, isso é porque Deus está na nossa vida, e, e nós vivemos hoje, pra glória de Deus, pela graça de Deus, e pela misericórdia de Deus.